Boa noite, pessoal. Eu sou Thalita Camilo. Hoje, 24 de outubro, exatas 20 horas e 10 minutos. Estamos aqui com o nosso Pó de Treta, um podcast pra lá de informativo, levando conhecimento aí pra população de um modo geral. Estamos aqui com os nossos companheiros de mesa, Braila e Antônio. Boa noite, pessoal. Eu sou Braila de Lázari. Boa noite, pessoal. Eu sou Antônio Gonçalves. Hoje, vamos apresentar uma edição especial e única, Pó de Treta. Uma produção em colaboração dos alunos do direito do sétimo período do curso da Univale, Vale do Rio Doce, Universidade Vale do Rio Doce, através do projeto APS, Atividade Prática Supervisionada. É um prazer estarmos aqui e, principalmente, estar conduzindo um bate-papo maravilhoso. Inclusive, hoje teremos participação dos ouvintes aí de casa, pessoal do Instagram, Facebook. Muito obrigada por estar aqui somando com a gente. O tema do podcast de hoje traz um assunto importantíssimo do ramo do direito civil e da vida de todo e qualquer brasileiro. Estamos falando da sucessão. Vocês já ouviram falar de sucessão? Da herança, vocês já ouviram falar, né? Com certeza, gente. Todo mundo sonha em acordar da noite pro dia rico, mas relaxa, a sua hora vai chegar. Nem que seja pra pagar alguma dívida, a sua vez vai chegar. Exatamente, Thalita. É um sonho de todo brasileiro receber aquela fortuna, como se fosse, assim, da noite pro dia, príncipe de Genova. Sim, inclusive queria. O direito das sucessões é um ramo importantíssimo do direito civil. É ele que vai dizer o que acontece com os bens após a morte daquele indivíduo. Na disciplina das sucessões, a gente vai exatamente trabalhar sobre esse ponto, sobre a herança, testamento, a sucessão do decujus. Quem é o decujus? Exatamente, é aquela pessoa que faleceu. É o nome carinhosamente dado por nós do direito ao... É, aquele que morreu. A principal importância da sucessão hoje é porque no nosso ordenamento jurídico a gente tem a necessidade de dar uma destinação para os bens. Então, os bens daquele que morreu, seja o patrimônio, direitos, inclusive deveres. Atenção, galerinha. Quando o falecido morre, quando o decujus começa a existir, aquela pessoa morre, as dívidas não desaparecem, tá? Então, se você fizer alguma caseira na sua vida aí, adquirir algumas boas dívidas, saiba. Você não vai escapar dela mesmo com a morte. Na minha vez, gente, de receber uma herança, eu recebo a parte das dívidas. Com certeza. Do jeito que eu sou sortuda, a minha parte da herança é pagar a dívida e, por sinal, de forma parcelada. Não, na hora que você chegar a sua herança, vou fazer aquela linda divisão, a Thalita vai ver só um monte de dívida, vou pagar a pessoa pra lá. Sim, sim, só os negativos. Na minha vez, de receber alguma premiação, sempre é assim, gente. Qualquer coisa. É interessante pensar, Thalita e Braille, que o direito sucessório está presente desde a antiguidade, ou seja, há muito tempo. Inicialmente, o maior interesse desse evento, da sucessão, era por parte da família e da igreja. Isso. Mesmo tendo que a continuação delas, das tradições, ou seja, passar de pai pra filho. Com o passar do tempo, hoje percebemos que existe possibilidade de deixar alguns bens, que aí é o que a gente entramos no caso de heranças. É, aquela possibilidade testamentária. É bem interessante pensar nessa coisa, porque antigamente a gente tinha aquela pretensão de continuar a família, continuar as tradições, e a herança permitia isso, né? É isso aí. É uma temática muito incrível, Antônio. É por isso que algumas semanas atrás abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, de forma tal que as pessoas pudessem estar interagindo com a gente, enviando inclusive as suas dúvidas, né? Ou então encaminhando ali essa questão da nossa caixinha de pergunta pra alguém, caso ele conhecesse uma pessoa que estivesse passando por uma situação aí que envolvesse o direito civil. Até porque a pessoa gostando ou não do direito civil, ele te acompanha da hora que você nasce até a hora que você morre. E tivemos resultados muito positivos, as pessoas interagiram mesmo. É claro que nós tivemos que fazer uma seleção de perguntas, né? Aquelas temáticas mais importantes, digamos assim, com uma relevância maior. Portanto, vamos estar aqui compartilhando com vocês, né? E já queremos deixar aí os nossos agradecimentos a vocês que nos confiaram. Podem ficar tranquilos. Não iremos citar o nome de vocês aqui em hipótese alguma. Privacidade em primeiro lugar, né? Com certeza. Não quero sair daqui, né? Com problemas. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Essa aqui, gente, olha. Prestem bem atenção. Moro junto há mais de 15 anos. A casa está no nome do meu companheiro. Porém, ele faleceu. Eu tenho direito à casa? Claro que tem direito à casa. Inclusive, é um direito seu o direito à casa. A gente pode notar que você utilizou a palavra companheiro. Então, quer dizer que você provavelmente não estava casada com essa pessoa, mas morava junto há mais de 15 anos. Hoje, a gente reconhece isso como uma união estável. Então, uma coisa importantíssima no direito é saber que hoje, atualmente, casamento e união estável possuem as mesmas forças. Então, você, que foi companheira dessa pessoa por 15 anos, de forma contínua, não teve uma separação antes da morte dele, você vai ter direito à casa. No direito civil, temos algo chamado direito real de habitação, que é quando o cônjuge ou companheiro sobrevivente, no caso a senhora, tem o direito de habitar ao imóvel que foi destinado para a residência familiar. Inclusive, temos um artigo muito bom, que é o 1831, que fala exatamente sobre isso. Ele fala o seguinte, Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, o direito real de habitação, ele tem o que? O direito constitucional de garantir moradia ao cônjuge sobrevivente, tanto no casamento, quanto na união estável. Então, você tem sim o direito à união estável, tem direito sim à moradia naquela casa, desde que ela seja destinada à residência familiar, não fique preocupada. Pois é, pessoal, inclusive a Univale promove aí casamentos, né, de forma voluntária. Você já está na forca mesmo, então é melhor você legalizar essa treita aí, né? E nós vamos dar sequência às nossas perguntas. A segunda é o seguinte, Minha mãe irá doar 30% de um terreno dela para mim. Meus irmãos podem revogar essa doação? Há algumas disposições que devemos tentar quanto à doação de ascendentes para descendentes, ou seja, de pai para filho, de avós para neto, tem uma particularidade aí. Se essa doação ultrapassar mais da metade do patrimônio atingido, a legítima, dos demais herdeiros, essa parte que excedeu, que foi além, poderá sim ser considerada nula. Será considerada uma doação inoficiosa, excedente a essa parte legal. Só tentando, a legítima é a porção de bens que a lei assegura para os herdeiros. Ela não pode ser atingida. Uma rápida explicação. Quando se fala em sucessão de herança, tem a parte que será dividida para igual para todos. Se aquela parte, algum que estiver passando, ou para o testamento, ou para outra parte, uma parte maior do que a legítima, que é de igual para todos, ela se torna nula. Vamos até os artigos do Código Civil, nossa base pelo direito da sucessão, no artigo 549 e 544. O 549 fala nula e também a doação quanto à parte que exceder e de que o doador, no momento da liberdade, poderia dispor em testamento. Já o 544 fala a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, isso vai ser meio que considerado, então, assim, uma antecipação da sua herança. Então, tem que ficar cuidado com esse tipo de doação. Pois bem, Antônio, pessoal, eu pensei que minha vida era embaralhada, pensei que tivesse problema, mas depois de ler essa pergunta a seguir, meu amigo, eu me senti consolada, mas vamos lá. Fui adotada, mas minha mãe adotiva morreu. Fiquei com a minha tia adotiva, no entanto, ela também morreu. No fim, acabei ficando com o meu irmão adotivo, na casa da minha mãe adotiva. Ele tem seis filhos e minha tia adotiva, dois filhos. A casa ficou para todos nós. Como procede a divisão dessa casa? Nossa, calma, que confusão. Vamos recapitular. Você foi adotado, só que sua mãe adotiva acabou falecendo. Você passou a morar com a sua tia, mas ela também morreu. E, no fim, você acabou ficando morando com o seu irmão adotivo. E ele tem seis filhos e a sua tia, naquela época, tinha dois filhos. Então, se for uma sucessão sem testamento, isto é, quando a sua mãe adotiva não deixou nenhuma disposição testamentária, ela vai seguir, no caso, o que é estabelecido pelo artigo 1829. O que acontece? O artigo 1829, ele deixa uma linha de sucessão que deve ser respeitada. Como não teve testamento, os primeiros a receber a parte da herança são os descendentes, isto é, os filhos, você e o seu irmão adotivo. Em concorrência com o cônjuge, a gente não consegue saber pela pergunta se tem algum companheiro ou alguma pessoa que estava em união com a sua mãe adotiva naquele tempo. Porque, como a gente já falou anteriormente, o companheiro, o cônjuge, ele tem direito ao direito real de habitação daquele imóvel destinado à residência familiar. E, depois disso, vai vir os ascendentes, os pais, no caso, os avós, né? Seus avós teriam direito. E, por fim, os colaterais, que aí sim, somente se encaixaria a sua tia. Então, nesse caso, se não tiver testamento, se sua mãe não tiver contemplado a sua tia em testamento, a casa será somente sua, do seu irmão adotivo e do companheiro dela que existir. Mas, então, nesse caso, seria 50% da casa, 50% para você, 50% para o seu irmão. Só que, se houver disposição testamentária que contemple a sua tia, o que vai acontecer? Os filhos dela, os dois filhos, no caso, irão representar a sua tia nessa herança, porque ela já faleceu, e a porção que seria destinada da casa que a sua tia receber, será dividida igualmente entre os dois filhos. Então, seria uma porção para você, para o seu irmão, e uma porção da sua tia, que seria dividida igualmente para os dois filhos. Bom, ainda bem aí que essa situação não envolve, né? Se a mãe adotiva dessa moça é ou não casada, porque a vida dela já está embaralhada bastante. Mas, vamos lá. A quarta pergunta. Quando eu e minha mãe compramos uma casa, assinamos a procuração juntas. Na época, ela não estava em paz com o meu irmão, pois ele havia furtado nossa mãe. Hoje, ele quer parte da casa. Ele tem direito? Infelizmente, essa situação é chata, né? Porque está envolvendo família ali, pai, filho, mãe, filho. Uma situação bem chata, né? O filho furtar a própria mãe. Isso. Aí, o que podemos entender com isso, dessa pergunta? Você e sua mãe compraram a casa junto. Nesse caso, seu irmão teria, sim, direito à metade. Mesmo com essa... É, no caso seria, tipo assim, seria como 50% da mãe dela e 50% da filha. E esses 50% da mãe seriam divididos entre elas. Então, ela ficaria com aquela porção... Metade da porção da mãe e o filho, o irmão dela, ficaria com a outra metade. Isso. Da parte de sua mãe, enquanto a outra metade de sua mãe será da sua. Caso existam só vocês dois herdeiros. Então, veja pelo lado bom. Você terá uma oportunidade maior sobre a casa. Foi o que a Brayla tinha comentado. Que no total da casa, no valor, ou seja, 75% seria para a filha. Que fechou o contrato junto com a mãe, comprando a casa. E 25% para o irmão, que teve a desavença antes da morte da mãe. E, infelizmente, o furto, hoje não se qualificam mais com a possibilidade de excluir o seu irmão da herança. Porque a gente vai ver mais na frente que existem alguns crimes que estão elencados. É, acho que é o 1814, não é? Isso. Então, é bom, já que o artigo estabelece aí, eu vou fazer a leitura aqui breve com vocês, tá? Fiquem tranquilos, vocês não vão ficar afadigados. Fiquem em paz, vai dar tudo certo. Vamos lá. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste. Contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Dois. Que houverem acusado caluniosamente, eita, em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Três. Que por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem do caso da herança, dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, vemos que temos três disposições que, no caso, vão excluir aquele herdeiro de poder receber a sua parte da herança. E vemos que o furto não é uma delas. Inclusive, vocês podem estar recordando aí, né, do caso catastrófico Suzana Richthofen. Isso. Algumas pessoas até falam sobre a possibilidade de deserdação. Isto é, quando a parte, através do testamento, expressamente, deserda e tira o direito de soberança daquele indivíduo. Mas não creio que o hall expresso do artigo, que fala sobre isso, preveja algo sobre casos de furto. É, então, nesse caso, na deserdação, o seu irmão, que, no caso, furtava sua mãe na época, a sua mãe teria que, no testamento dela, deixar expressamente, ó, é, deserda o meu filho, fulano de tal, fulano de tal, por tais motivos. E esses motivos são aqueles que, já elencados anteriormente no artigo que a gente citou antes, ou, nesses que a Thalita vai fazer a leitura pra gente, não é, Thalita? Exatamente, vamos lá. Que é o 1962 do Código Civil de 2002. Pois é. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. 1. Ofensa física. 2. Injura grave. 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. 4. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. E, pelo visto, também, não. Então, nesse caso, seu irmão terá seu direito à casa. Infelizmente, né? Vemos que nenhum desses dois artigos vão dar uma possibilidade pra excluir. Pois é, você gostando ou não do seu irmão, você vai ter que compartilhar, e é isso mesmo, raiva de pai com filho, mãe com filho passa rápido, e vamos lá. Vamos à nossa quinta pergunta. Meu pai, não, perdão. Meu avô, pai do meu pai, faleceu primeiro com meu bisavô. Meu bisavô faleceu recentemente. Gostaria de saber se minha avó, mãe do meu pai, terá direito à herança do meu bisavô. Meu avô e minha avô eram casados na comunhão universal de bem. Mais complicado que enunciado de Enem essa questão, hein? Gente do céu! Que linha é essa? Calma, porque eu tô vendo que eu vou acabar respondendo essa pergunta. Então, o seu avô, que era pai do seu pai, faleceu primeiro com o seu bisavô. Então, nisso, a gente já tem que se atentar que o seu avô, ele vai ter que ser representado durante essa sucessão, já que ele, infelizmente, faleceu. E, nesse caso, a representação, ela vai ocorrer por alguns dos seus tios, ou o seu pai, inclusive. E a sua pergunta é saber se sua avó, né, que provavelmente era companheira ou casada com, como você falou, né, casada em comunhão universal de bens, com o seu avô, vai ter direito à herança do seu bisavô. Como eu já falei, nesse caso, como o seu avô faleceu primeiro com o seu bisavô, ele deverá ser representado pelos descendentes na sucessão e partilha dos bens do seu bisavô. Após isso, acontecerá, normalmente, a partilha dos bens e o montante da herança destinada ao seu avô, né, será partilhado devidamente, como deveria acontecer. Sua avó, portanto, irá receber 50%, metade desse montante que sua avô receberá da herança do bisavô, como um direito dela da ameação. A gente deve atentar que a ameação, ela é totalmente diferente da herança. A ameação é direito, assim, inquestionável do companheiro. É 50%. Ele não é parte da legítima, como o Antônio já tinha falado naquele caso anterior. A legítima, ela não pode ser atingida. Então, pensa com a gente. Você tem 100% dos bens. Então, eles vão ser divididos metade. 50% é ameação. 50% é legítima. Após isso, a sua avó, no caso, vai receber esses 50% da ameação. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer com os outros 50%. Nesse caso, eles vão ser divididos entre seus tios, normalmente. E a gente precisa se atentar, claro, ao regime de bens. Porque nem todos os regimes de bens permitem que a sua avó, como companheira, participe na herança. Então, a gente vai ver aí que apenas alguns regimes permitem que ela concorra com os seus tios naquele montante que seu avô recebeu do bisavô. Esses regimes, no caso, seriam o parcial de bens, quando tiver bens particulares, participação final dos aquéstos e separação de bens. Apenas nesse caso, ela poderia ter direito a legítima. Nesse caso, ela teria apenas o direito a ameação. E aí, como você bem informou, eles são casados em comunhão universal de bens. E, portanto, ela só receberá 50% da ameação, não tendo direito a legítima. A legítima, no caso, será somente dos seus tios. Então, é isso. Eu perdi o fôlego pela Braila, gente. Obrigada. É isso. Infelizmente, vamos parar por aqui. Não conseguimos, né? Estar entregando todas as questões que recebemos na caixinha de perguntas dos nossos stories. Mas quero agradecer vocês, novamente, pela participação, pelo engajamento. E esperamos ter conseguido, aí, levar um pouquinho do nosso saber, né? Humildemente falando, temos muito a aprender. Mas, sem sombra alguma de dúvida, somou muito, aí, na vida de algumas pessoas. Então, nós vamos parar com o nosso pó de treta por aqui. E, quem sabe, né? Tenha mais lá pra frente. Vamos dar boa noite aqui pra nossa colega Braila, colega Antônio. Muito boa noite, Thalita. Foi, realmente, um imenso prazer. As perguntas, apesar de algumas serem delimitadas, a gente tentou, no caso, ao nosso máximo, abranger. Pra poder trazer mais conteúdo informativo. Mas é aquela coisa. Um imenso prazer estar aqui. Com essa condução maravilhosa pela Thalita desse podcast. Bom, boa noite, Thalita. Boa noite, Antônio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E o nosso pó de treta acaba aqui. E o nosso pó de treta acaba aqui.